Meu amigo Aleomar de Lima, parabéns aí por esses 10 anos de blog. Você começou devagarinho e aos poucos foi conquistando um espaço nobre na nossa imprensa. Muitas vezes, inclusive, faltando os demais veículos da imprensa. E continue aí muitos anos de sucesso. Muito êxito aí para você, meu amigo. Você merece.